Oi amigos, estou de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal Que é o vídeo com o meu cunhado Como assim vídeo? Um vídeo com o seu cunhado e ele não tá aqui ainda Eu vou irritar ele, gente, o João Vitor Eu vou irritar ele 24 horas Ficar indo atrás dele, se ele estiver deitado Eu vou irritar ele, se ele estiver dormindo eu vou acordar ele Se ele estiver mexendo no celular eu vou tirar o celular da mão dele Eu vou estressar ele nível 1000 Quando eu estresso ele às vezes ele fica bem nervoso E aí eu falei assim, então eu vou gravar pra galera Que a galera gosta desses vídeos de 24 horas E é isso Se eu quero ver a reação dele eu acho que vai ser bem Ficar brava, vai brigar comigo Talvez sim, talvez não Não sei, mas vamos ver Então vai deixando seu like, meta 100 mil likes Gente, que aí se vocês baterem a meta de 100 mil likes Eu vou fazer outro vídeo de 24 horas Então deixa o dedo no like Aí, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito Estamos rumo a 2 milhões Tá tipo muito perto Ou se quando esse vídeo sair, se já não tiver batido Mas é nóis, eu amo vocês Ativa o sininho pra vocês sempre receberem notificações Porque eu posto vídeo toda segunda e quinta Às 7 horas da noite E o YouTube às vezes não manda notificação Então se você quiser receber, ativa o sininho Beleza? Quem mais? Me segue lá no Instagram Vai estar aparecendo aqui na tela Arroba Virginia E acho que é só isso mesmo que eu tenho que falar Então, bora pro vídeo Eu acho que ele está lá no quarto Então eu vou lá estressar ele com certeza E eu vou filmando o dia inteiro Takezinhos Fechou? Então bora Tá ele e o Pedro aqui Tá ele e o Pedro aqui Toma Eu vou mandar uma mensagem pela moça Spone Terminando Terminando na mão Ué, por que? O que é o vídeo, velho? Terminando pela morada do Spone Ó, já fechei a mão, velho Ó, olha aí Ô, Pedro, olha o casista Quero terminar Tá comendo? Quero terminar É, por que? Falei 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 A ilha do mano. Amém? O pé do cair? Amém? Sai da aca. Sai do parque! Sai, mlé! Sai! Ai, João Vitor! Ai, João Vitor! Meu celular ou o celular? Meu celular, meu. Nossa senhora. Eu tô sem ela, velho. Ele não pode saber. Mas daqui a pouco eu vou lá. Vou atormentar a vida dele. Só isso, daqui a pouco eu tô de volta. Eu descobri que o João tá querendo fugir de mim, né? Tá querendo fugir assim muito. Olha, olha aquela pessoa. A gente veio pra quê? Vamos lá pra ali. Vem cá. 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 Júlio, eu vou dar um soco pra você, velho. Que isso é o Vitor, velho. Não, João Vitor. Olha só. Sai. Nossa, muito peguei. Vai quebrar. Ai, velho. Pá, 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 pá. Só tem esse shorts. Não. Bota aqui, João Vitor. 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 olha só agressão ao cunhado não vale para sério não sem costas eu decidi dar um tapa na cara para mas por que que ele é assim velho por que que vocês fecham as costas vai a chuva besta vai é o pai bem 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 o pai para fora para para fora e não é o jeito é no jeito é é nojento, o custo é nojento é nojento para! 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 Ai, que ódio, velho. Cansei de você, embuste. Olha a toalhinha, João Vitor. Para. Ai, ai. Meu Deus, eu vou te matar, velho. Eu vou matar ele, velho. Vai, vai de volta. Gente, o João entrou no banheiro, eu vou ficar aqui esperando ele sair para dar um susto nele. Eu vou dar o maior susto da história. Mano. Para de ser chata, velho. Mano, para, velho. Para, velho. Nossa, mano. Mano. Mano, que ódio de você, velho. Para, velho. Nossa, é rotudo, velho. Que inveja. Bote. Não, não. Nossa. Mano, para de ser. Mano, para de ser, velho. Vai. Sai, velho. Sai, mano. Chega, corta, velho. Para de gravar mais, velho. Não ganho demais. Mano, velho, João. Limpa ali, velho. Na moral. Olha só. Sem agressão física. Não, pisa numa olhazão. Fazer mais barro. Sai. 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 Sai, mano. Sai, mano. Ai, velho. Poxa, chega. Mano, você me arranhou, cara. Eu já arranhei porque unha não tem unha. Vamos lá. Nossa, eu vou ver a televisão O que é que você é fugir do esposito? É tão bravo É tão bravo, é tão bravo Pelo amor, o cotovelo Acho que ele é um pouco de velho Chega, velho Vai Você tá sujando mais ainda Olha isso aqui Vai embora, vai Ele é ameaçado Vai embora, vai Então foi isso, gente O vídeo de hoje Eu acho que ficou um pouco assim Trapassou um pouco dos limites O João, ele caiu O vídeo machucou o cotovelo Ficou bem bravo Esse é o braves do João, porque ele é muito calmo Então quando ele fica bravo, ele fica assim Desse jeito tem que ser assim Sai, sai, não sei o que Para Ele fica assim Então deixa o like Meta 100 likes Para fazer outro 24 horas Que nem eu falei com vocês Me segue lá no Instagram Vai aparecer aqui na tela O Instagram do João Domingo vai dar pra ser Eu e o João Rezende O que mais? Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Para sempre receber notificação Porque sai vídeo aqui no canal Tchau Algumas coisas Sai vídeo aqui no canal O pessoal Quero mais gravar esse vídeo Tchau Beijo